Muita gente pensa que a Lei de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, vale apenas para projetos de filmes, shows e outros eventos culturais. Mas o fato é que pessoas físicas e jurídicas também podem doar parte do imposto de renda para instituições e projetos sociais que possuem atividades ligadas à cultura e podem, assim, se beneficiar da Lei Rouanet. É o caso, por exemplo, do Instituto Mano Down, em Belo Horizonte, que é uma ONG que trabalha com a inclusão de portadores de síndrome de Down. Pessoas jurídicas que fazem a opção de pagamento do imposto de renda com base no regime de tributação de lucro real podem deduzir até 4% do imposto devido. Já para pessoas físicas, é possível deduzir um pouco mais, até 6% do imposto de renda se a declaração for feita pelo modelo completo. Essa opção, para um. E outro caso, pode diminuir o imposto a ser pago. Por exemplo, se a pessoa tem 10 mil de imposto devido e já pagou 8 mil na fonte, pode descontar até 600 reais pela doação. Já no caso de pessoa jurídica, de 10 mil devido, o valor seria de 400 reais. Então vamos lá. A pessoa tinha que pagar 2 mil reais de imposto. Se a pessoa física doou, por acaso, 500 reais, ela vai abater do imposto e vai passar a pagar 1.500 reais. E se for uma pessoa jurídica, o abatimento máximo, nesse caso, seria de 400 reais, porque ele é calculado em cima da base total. Isso vale para imposto a ser pago, mas também vale para restituição. Então, se você iria, por exemplo, receber o imposto de 2 mil reais, restituição do imposto, e sem contar a doação, com a doação que você fez, você pode chegar a receber 2.500 reais. Para fazer a doação, é simples. Depois de escolher o projeto, é preciso fazer a transferência para a conta bancária do favorecido, indicando a finalidade do DOC ou do TED, ou selecionando a opção doação com incentivo fiscal. Dependendo do banco, é mais difícil, já que nem todos implantaram os códigos do Banco Central. Então, o recomendado, se não tiver a opção, é colocar aquele geral crédito em conta. Feito isso, o próximo passo é enviar as informações para a instituição, que vai emitir o recibo de mecenato, que depois comprova junto ao imposto de renda que a doação foi feita. E aí, o último passo é na hora da declaração. Você vai fazer a declaração referente a esse ano. Então, você vai pegar o valor pago desse ano e vai inserir na opção pagamentos e doações efetuados com o código que prevê doações à cultura. Com isso, a doação é feita, a restituição é garantida, e a parte do imposto pode ajudar diretamente quem precisa de acordo com seus interesses. Às vezes, é melhor você direcionar do que esperar que o governo faça alguma coisa pela causa que você defende.